Olá, hoje vamos falar de uma versão de Salvage que nos pediram muito, muito que eu falo é muito mesmo, é o Salvage Lemon Mint, mas com algumas alterações ali, tá? Me chamo Celso, sou perfumista, tenho uma pequena empresa de perfumaria exclusiva, a qual só você no mundo vai ter o perfume que eu quis escolher. Claro, de inúmeras criações que temos, você pode editar para o gosto que você quiser, para quem quiser, tá bom? Bem-vindo ao pior canal de perfumaria do YouTube, roda a vinheta. Pronto, Salvage Lemon Mint, esse mais uma vez advende inúmeras pesquisas, tanto com nossos clientes, quanto algumas resenhas, algumas postagens em alguns grupos, mas 99% do que eu faço é impedir dos meus clientes. Vamos falar dos pontos negativos do Salvage, de acordo com meus clientes, tá bom? Não é opinião minha, no final eu vou dar uma opinião particular sobre a criação. Bem, primeira reclamação, Celso é muito caro um perfume que eu acho que não fixa tanto. Ah, Celso, ele é fresco demais, poderia ser um pouco mais masculino. Pô, Celso, esse fresco dele poderia ser mais refrescante. Tem como fazer uma versão mais calor, mais noite? O que dá para a gente fazer? Pô, Celso, não dá, eu queria ele mais masculino, eu acho muito caro um perfume que vai durar pouco. Bem, o que nós fizemos para tentar adaptar ao nosso gosto? Lembrando, gente, que esse perfume foi feito em outro mundo, em outro país, não foi feito aqui para o nosso gosto do Brasil, basicamente. Claro, foi pensado nisso, mas todo perfume feito lá fora tem que ter uma certa adaptação, não só para o Brasil, mas para o seu gosto. É você que vai usar o perfume. Dessa vez nós fizemos de acordo com a maioria de nossos clientes, e olha, quase todos unânimos, viu? Bem, primeira coisa, fixação. Celso, eu vou pagar quase um salário mínimo em um perfume para durar 4 horas, 3 horas, um perfume assim, eu sinto cheiro de limpeza e tal, eu queria editar, eu gosto, mas não gosto tanto. Se fosse mais barato eu comprava, eu ouço muito isso de solvagem. Bem, primeiro, colocamos 40% da concentração de óleo, pronto, já resolvemos a fixação. Sobre a saída, nós aumentamos um pouco de limão, bergamota e menta. Para quem não conhece a bergamota, é como se fosse um limão menos ácido, para não ficar aquele limão tão rasgado. Tem muita gente que gosta dessa saída tradicional do solvagem. Esse acréscimo de limão, bergamota e a menta, deu uma saída mais refrescante demais. Essa menta não vai durar o perfume todo. Se você passar ele na pele e estiver ventando, vai gelar. A intenção é ser uma refrescância total. Outra reclamação, não é reclamação, vamos colocar como observação de clientes. A reclamação é um pouco pesada. Se ele fosse mais masculino, seria mais interessante. Bem, tendo essa saída acentuada, que é uma das partes mais elogiadas do perfume, que todo mundo gosta da saída dele. Bem, já que ela foi acentuada, agora vamos cuidar um pouquinho do corpo. Não quis mexer muito no corpo do perfume, não quis mudar o solvagem. Mas acrescentamos uma série de notas, tanto mais puxado pro masculino, perfume mais com cara de homem, quanto para madeiras mais aromáticas. Madeiras que as mulheres gostam de sentir nos homens também, levando em consideração que o solvagem é um dos campeões de elogios entre as mulheres. As mulheres gostam de sentir nos homens. Então pegamos algumas notas, que as mulheres gostam, e colocamos o solvagem. As últimas notas dele, lá no final, quando ele está morrendo, ele já é um perfume mais masculino. Então vocês conseguiram imaginar isso daí? Imagino você usando esse perfume, essa saída, um limão, uma bergamota, que é o limão mais leve, uma menta, bem mais refrescante, evoluindo pro cheiro tradicional de solvagem, mais amadeirado, um pouquinho mais sensual. Automaticamente é um perfume perfeito, perfeito pra dias quentes, normais também, não é um nublado. Mas olha, os testes que nós fizemos em balada, noite e frio, deu muito bem, deu muito bem mesmo. Porque ele tem um cheiro de limpeza. Então essa questão da saída de menta, parece um shampoo famoso, que as pessoas pedem muito pra fazer um cheiro daquele. Então você imagina, é um cheiro de limpeza masculino, é um solvagem com a saída, e o final dele mais acentuado, vamos colocar-se mais no corpo, você vai sentir mais, é como se a gente tivesse equalizado o corpo dele pra ficar mais masculino. Esse é o solvagem lemon mint, tá bom? Eu espero ter sido claro, sei que é complicado explicar cheiro, mas a intenção é que você imagine o cheiro, imagine você usando esse perfume, como é que será que ia acontecer, que as pessoas iriam falar, tá bom? Muito obrigado, até a próxima resenha.